A Avenida São Nascente, Jardim Nova Esperança, Goiânia, foi o local escolhido para os assassinos tirarem a vida deste homem. Ele que era conhecido como vulgo paulista, conhecido também porque fazia os corres, de acordo com alguns comerciantes aqui da região, que até conversaram conosco, mas não quiseram gravar, por medo. Aqui neste local, que fica em frente a uma distribuidora de bebidas, tinham várias pessoas conversando, inclusive mesas. Essas pessoas estavam sentadas aqui, porque aqui, por volta de 8, 9 horas da noite, é bem movimentado. Tem muita gente aqui, muitos comércios ficam abertos até tarde da noite. E aqui exatamente, aqui tinha um casal, inclusive uma mulher foi atingida na perna e um homem de raspão no pescoço. Mas o alvo era o paulista e ele correu, correu até aqui na frente, gente, e caiu. Tem marcas aqui de vários disparos. Nós podemos contar nesta parede, um, dois, três, quatro aqui. E se a gente voltar um pouco aqui para trás, eu quero mostrar para vocês, aqui onde tudo começou, ali em cima, onde tinha as luzes, ficou tudo destruído. Segundo os moradores aqui, que escutaram, foram mais de 20 tiros e seriam três homens que vieram até este local para matar o paulista. A vítima foi atingida 12 vezes e morreu no local. A resposta da polícia foi imediata sobre a morte do paulista. É o Fernando Barros de Andrade, ele tinha 28 anos de idade, estava com tornozeleira eletrônica, várias passagens e foi solto há um mês. Nós conversamos com um policial que fez parte dessa busca, depois de várias informações. Após a checagem de monitoramento, ficou constatado que o indivíduo com tornozeleira eletrônica, no horário específico do que aconteceu o evento, as equipes do 13º dirigenciaram até o local que estava constando o monitorado naquele momento, e quando as equipes já chegaram na casa, já perceberam que eles saíram pulando os muros e telhados, mas as equipes conseguiram abordá-los e dentro da casa foi encontrada uma quantidade de droga, foram encontradas várias munições de 9 milímetros, munições de 38, munições de 380 e a arma que supostamente eles teriam praticado o crime. E eles usaram este veículo, um carro que foi roubado para cometer outros crimes. O preso é Cláudio Lucas de Paula, junto com outras pessoas, mas o maior que seria o condutor deste veículo e dois menores. O preso é Cláudio Lucas de Paula, junto com outras pessoas,